Oi pessoal, estamos aqui, somos Sementes da Nova Era, estamos no projeto, né, projeto Sementes de Luz, esse papo rápido, né, o pessoal fala, nossa, você fica com o olho fechado, é por causa das luzes, eu já tenho o olho pequeno, e com as luzes dessa iluminação a gente fica com o olho fechado mesmo, né, e a luz é tão forte que às vezes a gente tenta olhar assim, é normal, então vocês vão me desculpando, mas na medida do possível eu olho aí, tá, nós vamos falar sobre a realidade divina na parte 6, e o que acontece assim, são esses amigos de luz, de Órion, de Sírios, amigos do nosso espaço, esses espíritos que vêm nos trazer essas informações, a gente fica muito feliz com isso, porque a gente está aprendendo, a gente está aprendendo também, né, então de todo este processo maravilhoso que nós estamos passando aqui no planeta Terra, né, essa expansão divina, o planeta, os amigos espirituais dizem que o planeta está rosa, de tanta luz de amor, né, nós, e nós somos seres criados pelo divino, isso dá um, né, a gente fica bacana, né, e nós, todos nós estamos em constante evolução, né, e tem tanta gente no universo, seres de luz, de pouca luz, como a gente, seres despertos, seres distraídos, como os nós, nós, né, a gente é meio distraído, essa coisa de celular, é o WhatsApp, é uma computadora, nós estamos muito distraídos, né, não é verdade? Mas, de uma certa forma, né, minha gente, a gente está tudo misturado, tudo junto, né, como uma feijoada, aliás, segunda-feira a Rose fez uma feijoada aqui, eu lembrei disso aí, dei muita risada, né, aquela feijoada com tanto sabor, né, ela colocou tanta coisa, mas cada coisa, né, foi dando o seu jeito, o seu sabor, foi aprimorando, aprimorando, completando aquela coisa gostosa, né, e ficou tão boa, ficou tão boa a feijoada da Rose, né, e nós estamos aqui como uma feijoada, nós estamos nos aprimorando, enfim, como quiserem chamar, né, mas tudo isso vai nos levar a uma grande descoberta, né, que não, de repente, através dessas oportunidades, através de um vídeo, através de uma música, nós vamos descobrindo, nós vamos nos compreendendo, nós vamos sabendo, né, quem a gente é, que na verdade, nós somos a essência divina, esse momento que nós estamos passando aqui na existência, né, que o divino está nos aprimorando, todos nós, a gente ainda não sabe muito bem, a gente não tem compreensão da gente mesmo ainda, a gente não sabe onde, o que isso vai dar, mas é assim mesmo, né, é assim mesmo, a gente vai entendendo as coisas aos poucos, nós vamos entendendo a nossa realidade, nós vamos entendendo as coisas, nós vamos entendendo nós como seres vivos, nós vamos entendendo a natureza, a criação, daqui a pouco a gente está entendendo o universo, né, tudo, tudo, tudo a gente vai entendendo aos poucos, nós fomos criados, fomos colocados aqui no planeta Terra, e deixa eu te falar uma coisa, você não está aqui à toa, eu também não estou aqui à toa, nós fazemos parte de uma nação divina, de seres, como eu disse, iluminados, maravilhosos, seres que hoje não tem mais nem corpo, só consciência, né, seres fantásticos, seres como nós, distraídos, mas nós estamos juntos, né, e nós precisamos ter olhos de ver, nós precisamos de coração para sentir essa magia que nós fazemos parte, né, que existe dentro de nós, nós fazemos parte de tudo isso, no longo do caminho que nós vamos aprendendo, vamos, haverá momentos maravilhosos, onde nós vamos ter olhos de ver, nós vamos ter ouvido de ouvir, né, e tudo vai se construindo e nós vamos nos descobrindo como esse ser divino que nós somos, sem dúvida, sem dúvida, e olha, quer saber de uma coisa? Sem medo, e quer saber de uma coisa? Sem prisão, nós devemos primeiro nos libertarmos de todas as mazelas, de todas as ilusões que distorcem, né, essa realidade de vida que nós somos, e daí então, é, e daí então se entregar no caminho iluminado e aos poucos, aos poucos, Deus vai nos permitindo muito, muito, porque nós somos seres divinos, nós somos filhos dele, ele vai nos permitindo, olha, vem, dá uma olhada, vem sentindo, e nós vamos através do auxílio dele, através do amor dele, energético que nós somos, ele vai nos amparando e nós vamos entrando nesta dimensão maravilhosa, e ele vai nos conduzindo à descoberta e nós vamos despertar, nós vamos despertar e vamos nos iluminar. Então, nós precisamos confiar em Deus, sempre ele esteve conosco e está conosco, nós precisamos apenas deixar ele brotar, nós precisamos sempre olhar o lado positivo, e logo, e logo, logo nós vamos descobrir que nós somos filhos dele. Tá bom, minha gente? Olha, eu queria agradecer esse pessoal de óleo, esse pessoal de sírios, queria agradecer a todos vocês, gratidão profunda. Tchau, minha gente, obrigado.